Oi galera, tudo bom? Sou a professora Bianca, vou trabalhar um pouquinho de biologia com vocês novamente. Hoje a gente vai entrar um pouquinho no tema da genética, é um prazer muito grande estar de volta aí com vocês aqui na ULB. Eu sei que quando a gente fala sobre genética, causa um terror na mente de vocês. A genética é vista como uma das matérias difíceis da biologia e tudo mais, não é nada disso. Vamos entender alguns conceitos básicos, ao entender alguns conceitos, alguns termos que a gente vai utilizar ao longo das aulas, fica um pouquinho mais fácil para vocês associarem. Então, já vamos começar com o nome? Vamos começar com o nome genética. Genética só pode ter vindo de gene. O gene é um pedaço do seu DNA. Você tem um tamanzão de DNA ali. Olha o tamanzão do DNA aqui, aqui a gente tem um cromossomo duplicado, né? Mas eu tenho um DNA gigantesco. Cada pedacinho do meu DNA, responsável por uma característica, obviamente, não precisa ser um pedacinho, pode ser um pedação. Se esse trecho for relacionado a característica, a uma determinada característica, a produção, a codificação de uma determinada proteína, eu estou falando de um gene. Então, eu tenho um gene para um monte de coisa no meu organismo. Os genes, então, eles estão relacionados a uma característica que foi herdada. Essa característica foi herdada ou do meu pai ou da minha mãe. A combinação vai manifestar as minhas características. Então, aqui eu posso ter um gene, aqui eu posso ter outro gene. Então, dentro do meu DNA, eu tenho uma grande quantidade de genes aí, codificando determinadas proteínas, auxiliando aí no meu metabolismo. Então, a genética, o termo genética, é exatamente esse estudo dessas características que estão aonde? Estão nos genes. Se estão nos genes, estão no meu DNA. Se estão no meu DNA, foram herdadas. Tudo que está no meu DNA foi herdado, a não ser aquilo que sofreu uma mutação. Então, o meu gene, eu posso ter um gene para um tipo de cabelo, um gene para a cor da pele, um gene para o meu metabolismo, um gene para o funcionamento de um óculos. Existe gene para cada característica que vai ser expressa no seu organismo. Não necessariamente essa característica vai ser física. Ela pode ser uma característica fisiológica, o funcionamento de alguma estrutura. Então, aqui nós temos o conjunto de DNA, o conjunto de cromossomos que o indivíduo apresenta. Então, eu já deixei aqui no exemplo o ser humano. O ser humano tem 46 cromossomos, ou seja, 46 moléculinhas de DNA. Aqui no cromossomo 1, eu tenho dois representantes. No cromossomo 2, eu tenho dois representantes. E assim por diante, porque aqui eu tenho uma célula diploide, eu tenho uma célula 2N, da junção dos cromossomos do meu pai com a junção dos cromossomos da minha mãe, do que eles me doaram. Cada cromossomo que está no mesmo local, na mesma posição, no mesmo loco gênico, cada cromossomo que tem o mesmo tamanho, o mesmo formato, exceto o cromossomo sexual, que eles têm tamanhos diferentes. Todos os outros a gente chama de cromossomos homólogos, ou seja, são cromossomos que são compatíveis, estão relacionados às mesmas coisas, ao mesmo tamanho, à mesma posição e, teoricamente, às mesmas características. Esses cromossomos aqui começam a formar a base da genética. Por quê? Porque através de cromossomos homólogos, eu tenho o que a gente chama de genes alelos. O que são os genes alelos? São genes que são compatíveis ali no meu cromossomo homólogo. Então, se nesse pedacinho do meu DNA, do meu cromossomo, eu tenho um gene relacionado à característica cor dos olhos, no outro cromossomo do outro lado, que é um cromossomo homólogo, eu também vou ter característica para a cor dos olhos. Se de um lado eu tenho para o tipo sanguíneo, do outro, na mesma posição, eu também tenho para o tipo sanguíneo. Se de um lado eu tenho para a cor do cabelo, do outro, na mesma posição, para a cor do cabelo. Então, cada gene, ele vai ter o seu alelo, compatível com o cromossomo homólogo a ele. Ou seja, se no par número 1, eu tenho aqui um gene relacionado à característica tipo sanguíneo, do outro lado, eu também tenho um gene relacionado ao tipo sanguíneo. O que vai determinar a característica que você vai ter? A junção desses dois cromossomos, a junção desses dois alelos. Se um alelo for dominante ou se um alelo for recessivo, a gente já vai ver isso. Então, olha só, quando a gente fala sobre homozigose, heterozigose, gene dominante, gene recessivo, gera um pouquinho de desconforto na gente. Por quê? Homozigose. Olha só, homo vem de igual. E aí a gente vai começar a inserir um pouquinho as letrinhas aqui na genética. Quando eu falo de genética, na nossa cabeça vem o azão, azinho. Azão, 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 azinho, azinho, azinho. É para vir isso mesmo. Mas vamos tentar traduzir um pouquinho sem essas letras. Homozigose significa que eu estou recebendo um gene igual. Ou seja, se eu tenho um azão de um lado, eu tenho do outro lado um outro azão. Isso é homozigose. Eu tenho genes iguais. Agora, se eu tenho um azinho de um lado, para eu ter homozigose, eu tenho que ter um azinho do outro. Então, existem dois tipos de homozigose. Homozigose, azão, azão. Ou homozigose, azinho, azinho. Agora, existem tipos de heterozigose. Heterozigose é quando eu recebo um gene diferente. Eu recebo um azão do meu pai e da minha mãe um azinho. Ou o contrário, um azinho do meu pai e um azão da minha mãe. Quando esses genes alelos são diferentes, eu tenho um heterozigoto. Então, muitas vezes, algumas questões de genética já vão iniciar assim. Um indivíduo heterozigoto para determinada característica já associa que ele é diferente. Ele é azão, azinho. Os genes dele não são iguais para aquela característica. Para ser igual, a questão tem que falar que ele é homozigoto para essa característica. E se for homozigoto, pode ser de dois tipos. Dominante ou recessivo. Azão, azão. Azinho, azinho. Mas o que significa ser dominante e ser recessivo? Ser dominante significa que me basta um azão para manifestar aquela característica. Basta um azão. Então, se eu tenho um azão do meu pai, meu pai me deu um azão para essa característica, indifere o que vai vir da minha mãe. Essa característica vai se manifestar. Então, a gente tem, por exemplo, um tipo de herança dominante, que é a polidactilia, né? A questão da pessoa ter mais de cinco dedos na mão, no pé, né? Então, se eu tenho seis dedos na mão, é porque eu tenho uma herança dominante. Ou seja, me bastava um azão dessa característica para a minha manifestação ser essa. Agora, para a herança ser recessiva, eu preciso que ela se expresse em homozigose recessiva. Quando eu falo sobre, por exemplo, o albinismo, para uma pessoa ser albina, ela tem que ser azinho, azinho. Não basta ela ter só um azinho, porque se ela for azão, azão, ela é o quê? Normal para o tipo de pele. Se essa pessoa for azão, azinho, ela tem pigmentação normal para o tipo de pele. Agora, se ela for azinho, azinho, essa pessoa é albina. Ou seja, para uma herança recessiva se manifestar, eu dependo de dois genes recessivos ali nessa pessoa. Certo? E aí entra um outro tipo, um outro tipo de característica, um outro tipo de conceito da genética. Que é a ideia de genótipo e fenótipo. Quando eu falo sobre genótipo, eu estou falando sobre o azão, azinho, o azão, azão, o azinho, azinho. É sobre isso que eu estou falando. Quando eu estou falando sobre genótipo, eu estou falando, por exemplo, das semelhanças entre uma mãe e uma filha. No caso é o contrário, uma mãe e uma filha. Então, eu estou falando sobre características que são parecidas por questões genéticas. Genótipo é o meu azão, azão, é o meu azão, azinho, é o meu azinho, azinho. Isso é genótipo. Tá? Agora, o que essa característica vai expressar é o meu fenótipo. Anteriormente eu citei. Se a pessoa for azinho, azinho, essa pessoa vai ser albina. Albina. Ou seja, o azinho, azinho, é o genótipo dela. Ser albina é o fenótipo dela. Fenótipo é qual característica está sendo expressa. A gente tem algumas pessoas que são semelhantes a outras, que se parecem, são sósias e tudo mais. Essa semelhança não necessariamente é genótipo. Às vezes é somente fenótipo. Uma parada importante que vocês têm que pensar. O nosso genótipo é o nosso DNA. É o que está ali no nosso DNA. Entretanto, às vezes o nosso genótipo manda uma informação e o fenótipo é expresso de uma outra forma. Porque o fenótipo tem alteração ambiental. Então o fenótipo é expresso do genótipo mais o ambiente. Às vezes o ambiente, às vezes o nosso genótipo, manda o nosso cabelo ser de uma determinada cor. A gente vai lá e pinta o nosso cabelo. Isso não é o seu genótipo. Isso é o seu fenótipo sendo expresso. Por uma alteração que você fez, alteração ambiental. Ou se expor muito ao luz solar. Ou passar uma chapinha no cabelo. Tudo isso é alteração do meu fenótipo. O meu genótipo continua sendo o mesmo. Continua mandando a mesma informação. O que pode alterar é o meu fenótipo. Então, a ideia básica da genética foi feita por um carinha muito, muito, muito importante. Que na verdade nem chegou a saber que esse trabalho dele foi tão importante assim. Que é o Gregor Mendel. O Gregor Mendel foi um carinha que trabalhou a genética sem saber do DNA. Sem saber dos nossos gametas. Ele trabalhou a genética por base de teste. Tentativa e erro. Ele escolheu aí as ervilhas para trabalhar. Para entender. Na verdade, Gregor Mendel tinha algumas dúvidas em relação. Por que as ervilhas tinham tantas variações. Tinha ervilha alta, tinha ervilha baixa. Tinha, isso obviamente falando da planta. Tinha a ervilha que tinha semente amarela. E tinha ervilha que tinha semente verde. Tem ervilha que tem a semente rugosa. E ervilha que tem a semente lisa. Ele queria entender o porquê dessas variações. Por que que às vezes nascia uma ervilha crescer muito e nascia uma ervilha ficar pequenininha. Então, essas dúvidas sobre ervilha, né? Além delas terem características bem contrastantes. Eram sempre bem opostas. Um amarelo, outro verde. Não dava para confundir as cores, a altura, a textura. Eram características muito marcantes. Então, o Mendel acabou utilizando as ervilhas para fazer os seus primeiros testes sobre genética. A ideia dele era analisar uma característica de cada vez. Então, vamos supor que o Mendel escolheu trabalhar sobre a característica cor da semente. A gente vai analisar só a cor da semente até então. Então, quando o Mendel foi trabalhar sobre a genética, ele criou uma lei após vários testes que eu vou mostrar para vocês. E a lei é o seguinte. Os fatores que condicionam a característica segregam-se na formação dos gametas. Estes, portanto, são puros em relação a cada fator. Então, o que ele está dizendo? Que esses fatores que ele não sabia, né? Esses fatores eram os nossos genes, nossos cromossomos, né? Que condicionam a característica, segregam-se na formação dos gametas. Ou seja, esses genes, eles se separam. Se eu sou asão, asinho, na formação do meu gameta, vai um asão para um gameta e vai um asinho para o outro. E ele diz que ele é puro em relação a cada fator. Porque aqui eu só tenho um asão e aqui eu só tenho um asinho. Então, o Mendel, ele acabou criando algumas teorias, algumas leis, mesmo sem conhecer nada sobre o material genético. Mesmo sem conhecer nada sobre os nossos gametas, de fato. Então, olha só a ideia de Mendel aqui. O que ele fez? Ele pegou sementes verdes, só ervilha de semente verde. Só ervilha de semente verde. E cruzou ervilhas com semente verde, com semente verde. Até ele chegar numa geração que ele chamou de uma geração pura. Porque só originava sementes verdes. E colocou aqui num canto. Ele pegou ervilhas que só originavam sementes amarelas e cruzou com ervilhas de sementes amarelas. E várias vezes, até gerar somente ervilhas de sementes amarelas. E ele classificou essas sementes também como sementes puras. Ao cruzar as duas, Mendel teve uma surpresa. Porque a única característica que aparecia era a amarela. Então, ele entendeu que o amarelo tinha alguma característica que bloqueava, teoricamente, a cor verde. O que ele fez? Ele pegou essa própria semente amarela e cruzou com outros descendentes dessa mesma reprodução. Ao cruzar esses dois, ele viu que aquela característica verde, que havia desaparecido, surgiu novamente. Se surgiu novamente, Mendel entendeu que essa característica não havia desaparecido. Ela estava lá. Ela só não estava se expressando por algum motivo. Aí surge a ideia de dominância e recessividade. Olha só. Se eu cruzo uma semente verde com a semente amarela e só me origina as sementes amarelas, eu entendo que o amarelo é dominante em relação ao verde. Porque o verde, ele colocou como sendo o vezinho, vezinho. E o amarelo, vezão, vezão. Ao cruzar os dois, eu originei vezão, vezinho. O vezinho está aqui, mas ele não consegue se expressar. Por que ele não consegue se expressar? Porque para ele se expressar, ele tem que estar em homozigose recessiva. E aqui eu tenho um indivíduo heterozigoto. Ao cruzar um vezão, vezinho, com um vezão, vezinho, eu consigo voltar à junção dos dois vezinhos e originar o indivíduo verde. Vou traduzir isso. Claro que está muito teórico, muito teórico. Vamos passar para a parte prática. Vamos supor que eu tenha uma característica. Não sou albina, eu sou casada, meu marido não é albino. Mas os nossos pais, a minha mãe e a mãe do meu marido são albinos. São albinos. Então, significa que se eu não sou albina, eu sou asão, asinho. E o meu marido, ele é asão, asinho. Porque o asão veio do pai, o asinho veio da mãe, porque a mãe é albina. Eu sou asão, asinho, porque o asão veio do meu pai e o asinho veio da minha mãe, porque minha mãe também é albina. Então, quando eu junto essas duas características, olha só, o asão do meu marido junta com o meu asão, a gente tem um descendente que não vai ser albino. Quando eu junto o meu asão com o asinho do meu marido, eu gero um indivíduo que não é albino, mas que carrega a característica. Que carrega o gene, que lá na frente pode juntar com outra pessoa e virar, né, e originar um indivíduo albino. Quando eu junto esse asão com esse asinho, a mesma possibilidade. E quando eu junto o asinho do meu marido com o meu asinho, eu gero aqui 25% de chance do meu filho ser albino. Porque os meus genes, eles foram separados, os meus cromossomos, eles foram separados na formação dos meus gametas. Se esse meu gameta for fecundado por esse espermatozoide, o meu indivíduo, o meu descendente vai ser albino. Então, aqui nós temos a análise, obviamente, já da genética atualizada. A genética mendeliana, ela foi um grande passo, um grande marco para a biologia. Entretanto, hoje a gente tem uma genética junto com toda a tecnologia do mundo de hoje, né? Então, a gente já sabe que essa separação acontece, a gente já sabe que durante a meiose ocorre a separação desses genes. A gente já sabe que existe essa variabilidade genética, certo? Então, a gente começa a fazer algumas análises. Essas análises e representações de uma família, a gente leva para um heredograma. Então, muitas vezes o aluno vê isso aqui numa prova, no vestibular, no Enem e desespera. Olha só o que a gente tem que entender, pessoal. O heredograma, ele está servindo para representar um texto. Isso aqui poderia estar em forma de texto, mas está na forma de desenho, tá? Então, o quadradinho representa um homem e a bolinha representa a mulher. Quando eu ligo um quadrado a uma bolinha, eu origino aqui uma família, os descendentes desse casal. Então, os indivíduos 2, 3, 4 e 5 são descendentes do casal 1 e 2. Quem é o homem no casal 1 e 2? O 1. Quem é a mulher? O 2. Por quê? Porque o homem é um quadradinho e a mulher é a bolinha. Esses indivíduos originaram quatro descendentes que se casaram e originaram descendentes. Tá vendo que tem dois trocinhos aqui? Eu estou te dizendo que isso aqui é um casamento consanguíneo. Esse casamento entre primos. Então, o número 1 casou com a número 2 e eles são primos. É um casamento consanguíneo. E eles originaram 1, 2, 3, 4 descendentes. Dentro desses descendentes, eu tenho até um casal aqui, né? Um casal não. É uma dupla aí de gêmeas, né? Isso aqui indica que são gêmeas. Quando eu pinto algum indivíduo desse heredograma, eu estou te mostrando que é a característica em questão. Eu estou falando que é um indivíduo afetado por essa característica. Então, se eu falo que essa característica, como eu já havia citado o albinismo, né? Se eu falo que os indivíduos afetados são albinos, a gente já faz a associação o quê? Que o indivíduo 2, ele é asinho-asinho. E o indivíduo 3, ele é asinho-asinho. E o indivíduo 3, aqui embaixo, ele é asinho-asinho. Como que eu sei isso? Porque o albinismo é uma herança recessiva. E se o albinismo é uma herança recessiva e os indivíduos afetados são albinos, eu tenho como garantir que cada um desses é homozigoto recessivo para essa característica. Importante pensar, se os outros não são albinos, obviamente os outros são asão-alguma coisa. Todos eles vão ter um asão. Pelo menos um asão. Pode ser um asão-asão e pode ser um asão-asinho. A gente vai conseguir identificar aqui o genótipo de alguns deles. Por exemplo, esse indivíduo aqui, ele é filho desse casal e ele tem dois asinhos. Um asinho tem que ter vindo do pai e o outro asinho só pode ter vindo da mãe. Então, indivíduos heterozigotos para uma característica, ao formar um filho diferente, obviamente, esse filho vai ser recessivo e esse casal vai ser heterozigoto. Pais iguais, gerando filhos diferentes, os pais são heterozigotos e o filho é recessivo. Ok? Então, aqui só para a gente ressaltar um pouquinho das interações entre os alelos, a herança recessiva a gente discutiu, que seria a ideia de que se é recessivo, recessivo, só vai aparecer se tiver no asinho-asinho. Se for uma herança dominante, vai aparecer com qualquer asão, asão alguma coisa. Asão-asão, asão-asinho, essa herança dominante ela vai aparecer. Existe o que a gente chama de dominância incompleta. Essa dominância incompleta, ela vai acontecer quando eu misturar fenótipos. Por exemplo, eu peguei uma planta com a flor vermelha e uma planta com a flor branca. Quando eu cruzo essas duas plantas, a flor que aparece vai ser uma flor rosa. Não é nem do pai nem da mãe da planta. É uma característica com fenótipo que a gente chama de intermediário. Isso a gente chama de dominância incompleta. A codominância é quando eu tenho os fenótipos, os dois fenótipos, sendo expressos. Então, a codominância, o maior exemplo de codominância que a gente tem é do tipo sanguíneo AB. A gente ainda vai ver em uma outra aula sobre os tipos sanguíneos. O tipo AB, ele não é o tipo A e B misturado. Ele é o tipo A sendo expresso e o tipo B sendo expresso também. É a proteína A e a proteína B presente na hemácia. Se fosse o caso aqui da flor, para ser uma flor com codominância, eu pegaria uma flor vermelha, cruzaria com a flor branca e nasceria uma flor vermelha com pontos brancos ou branca com pontos vermelhos. Em genes letais, nós temos aí a presença de uma combinação de genes que leva à morte do indivíduo precocemente ou antes do seu desenvolvimento. A gente tem o caso da acondroplasia, que quando eu junto dois azão, o indivíduo vai ser levado à letalidade. Então, a acondroplasia é uma dominância, é uma herança dominante. O indivíduo que é heterozigoto, ele é acondroplásico, ou seja, ele tem um tipo de nanismo. Agora, quando eu junto dois azão, muitas vezes os livros eles trazem como a letra D, só que para facilitar, eu sei que a gente entende mais com a letra A, tá? Então, os genes letais, eles aí podem ser uma combinação de genes que vai levar à letalidade do organismo. E a pleiotropia, só para vocês associarem a interação dos alelos, é quando uma mesma doença, uma mesma combinação de genes, leva a várias alterações, a vários fenótipos com várias características. Por exemplo, a feniciltonúria, que causa convulsão, causa queda de cabelo. São várias características sendo expressadas por um mesmo gênero. Ok, pessoal? Foi um prazer estar com vocês hoje. Isso aqui é só uma base da genética, eu sei que é muita coisa, mas a gente ainda vai complementar aí. A gente vai trabalhar sobre sistema B.O. e sistema RH na próxima aula. Até mais, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho